E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma sensacional no robozinho azul, clássico do NES, Super Nintendo, agora em 2018 saiu a versão número 11 dele, está muito boa, muito boa, vamos continuar de onde a gente parou? Então, no último episódio nós derrotamos o Homem Balão, o Homem, sei lá, o Bounce Man, então hoje o que a gente vai fazer? Inicialmente vamos comprar aqui mais uma vida para garantir, a gente tem bastante tanques e também um tanque aí de armas para recarregar, a gente não tem condição de comprar mais nenhum upgrade aí, porque o dinheiro está curto, né? A gente está fazendo aí as fases com muita facilidade, como a gente derrotou um de borracha, vamos fazer o elétrico, o Homem é fusível, é fusível? Fuse, man! É só que beleza, é sensacional esse robô, está uma noite tempestuosa nas estações, o Mega Man ele escorrega, pula e atira, a gente está com o módulo, que carrega automaticamente, e ele também tem duas marchas, uma de velocidade e uma de dano, certo? Essas partes amarelas nos cabos são de alta tensão, então não pode pisar. A gente já recuperou o que tinha perdido, tem aqui os raios laser, na verdade não é laser, é eletricidade pura, quase, muita confiança no que a gente está fazendo. Nossa, tem uns drones agora, minha nossa! Deu tudo certo Esse bagulho atira bem onde é... Muito bem Tem um ali que ele se protege Mais drones? São aquelas plataformas que você tem que pular certinho Senão já era Vamos continuar Nossa, olha isso Tá fácil demais Usamos a velocidade O nosso primeiro checkpoint Nossa, tomei hein Ui, uma vida, que beleza hein A minha nossa Tô bem Por enquanto não está muito complicado Nossa, é bicho que não acaba mais Não estou vendo a necessidade de usar o Speed Gear Nossa, a gente passou, não sei nem como O que é um leve desacerto E agora? Vamos colocar aí o arma da borracha Será que é essa? Não, desculpa Chamei em vão Vamos usar a arma da borracha Vamos ver se é necessário É, realmente ela foi bastante efetiva Não deu nem tempo de entender o que estava acontecendo Olha lá que beleza Já vai carregar tudo Esse Mega Man ele pega leve, viu Não tinha essas molezas no Mega Man 2 não Nem no Mega Man 3 E agora? Deu tudo certo Esses morcegos são adversários antigos E muitos adversários que eles deram uma Uma maquiada aí tridimensional Ficou bem legal Ficou bem legal, viu Nossa O que está acontecendo? O que está acontecendo? Toma Deu tudo certo Talvez a gente vai precisar de usar uma vida Eu achei que as partes dele ia dar dano na gente Mas não deu Não está 100% Mas também não está Tão ruim Vixe, agora hein Bom, chegamos no chefe aí Com nada de HP Vai dar para olhar para a cara dele Antes da gente morrer Vamos fazer isso rapidamente Nossa, que louco Parece um Super Saiyajin Sabe o que a gente vai fazer, né Já vamos botar aqui O bagulho da Borracha Vou moer ele de bolinhas Ixi, olha só O que está acontecendo? O que está acontecendo? A história fica muito simples Mas eu acho que se a gente usasse só o Buster Seria uma dor de cabeça infinita E absorvemos o poder Vamos lá Está aí ele com as antenas Scramble Thunder, beleza Algo que eu quero saber É quando a gente usa o Power Gear É uma bela de uma bolota, hein Ah, ele atira para cima também Muito bom, hein Beleza A gente só morreu uma vez A fazer Tem o seu desafio Mas nem tanto A gente nem chegou a usar Muito amplamente O Speed Gear Nem o Power Gear Mas beleza Foi um bom episódio Depois a gente faz as compras No próximo episódio Quem sabe comprar isto aqui Você está falando demais Para Para Speed Gear Booster É isso aqui Que a gente deveria comprar Não temos dinheiro para isso Fica para Fazer o que? Fazer o que? Não tenho o que fazer Bom Então fica assim pessoal Gostou do episódio? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhinha nos nossos vídeos A gente está fazendo a playlist completa Do Mega Man 11 Vou fazer até o final Às vezes a gente para Mas esse é o meu até o final Deixe seu comentário aí O que você achou O que você não achou Comentários positivos e negativos A gente sempre está lendo e respondendo Se possível Lendo o possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade